Olá, estamos aqui hoje novamente com letras e livros, apresentando uma conversa com aquelas figuras que contribuem para o debate, para elevar a qualidade do nosso conhecimento nesse mundo onde a grande imprensa cumpre um papel que a gente pode em alguns momentos até chamar de criminoso diante de tantas mentiras e calúnias e manipulações históricas que fazem. Hoje nós estamos aqui com o historiador e capoeirista Luizão Almeida é um camarada que tem uma trajetória gloriosa, seja como educador porque ele também é professor, trabalha em sala de aula e é jornalista, tem um programa no Canal E da Secretaria de Educação do Distrito Federal ele já produziu dois vídeos, um é Origem da Capoeira no Brasil e outro História da Capoeira em Desenho além de inúmeras outras atividades que ele faz ele é um cara que contribui efetivamente para melhorar o mundo seja bem-vindo ao Letras e Livros Obrigado Obrigado Pedro, boa tarde a todo mundo para onde que olha, para lá, para lá, para cá boa tarde pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui Luizão, você tem uma atuação já há alguns anos na capoeira você é um capoeirista que inclusive agora você em poucos dias foi convidado para fazer uma viagem mais uma para apresentar a capoeira fora do Brasil como é que tem sido essa tua experiência como capoeirista e usando a capoeira no sentido de resgatar a dignidade não somente do povo negro, da raça negra mas de todo o povo brasileiro como é que tem sido utilizado a capoeira como uma ferramenta pedagógica no processo da construção da cidadania? Bom, é assim, eu comecei na capoeira em 1986 eu conheci a capoeira, inclusive não foi nem em Brasília foi no Ceará, lá no Ceará, andando pelas praias do Ceará eu conheci a capoeira, me encantei Isso em 79? Em 86, em 1986 eu estava, eu tinha 21 anos, por aí, estava garotão e me encantei com a capoeira, aquilo foi ficando e quando eu voltei para Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a capoeira e comecei a treinar depois me formei, comecei a dar aula e comecei a descobrir que a capoeira era uma ferramenta de resgate muito grande para manter os meninos na escola e aí, trabalhando já na Secretaria de Educação, dando aula na Ceilândia em 97 nós criamos um projeto que chamava Recriando Ceilândia e nesse projeto, uma das atividades era a capoeira o projeto consistia no seguinte a gente tinha aula de 1 mais 5 e só tinha aula depois às 7 a escola ficava fechada de 5 às 7 então, nesse inteirinho de 5 às 7 nós abrimos a escola para a comunidade Isso em 90, na década de 90 em 90, é durante o governo Cristóvão Isso, isso, na escola Candanga naquela introdução de escola Candanga de toda aquela mudança que teve na educação daquela época foi logo, também, aí surgiu também o canal É, no mesmo bojo trazendo também as experiências bem-sucedidas nas escolas e a gente começou a lançar isso então, tinha capoeira tinha o bolo com coca no qual a gente conversava com os adolescentes na verdade, era tudo um projeto de dar atenção e de criar autoestima para os meninos da Ceilândia da região ali do Pénorte e a capoeira foi um desses por quê? primeiro, por acreditar muito desde aquela época que a capoeira sempre foi uma ferramenta de resistência primeiro, ela lutou contra o feitor lutou contra o branco dominador lutou contra Vargas lutou contra a ditadura ela aparece em muitos momentos sempre no foco de resistência trazendo e mantendo viva a cultura ancestral então, através dela a gente procura ensinar bastante a questão da história social do Brasil até no fato de como que começa essa história toda por que que ela nasce na senzala por que, qual foi a necessidade de nascer na senzala como há muitas controvérsias a respeito do nascimento da capoeira mas, Luizão independente do nascimento na atualidade a capoeira ela ainda sofre inúmeros preconceitos não estou enganado não, não, não com certeza e esse preconceito eu acho que ele não se limita apenas à questão racial mas sim à importância da capoeira para a resistência do povo exatamente e ó ainda tem ainda tem aquela coisa assim até aquela tentativa de se embranquecer a capoeira de se trazer a capoeira de colocar ordem na capoeira por exemplo há uma tentativa muito grande hoje de se colocar a capoeira de se massificar a capoeira para que ela possa entrar para as Olimpíadas eu vejo eu até gostaria de ver a capoeira nas Olimpíadas mas não dessa maneira como há as propostas por exemplo de transformar a capoeira num karatê num judô de tudo igual isso eu acho que não vai acontecer nunca porque por que não pode ser tudo igual se o capoeirista ele tem uma boa ação de resistência por que não se pode ser como o karatê como o judô porque é um movimento cultural e por ser um movimento cultural ele é independente do lugar onde ele está sendo inserido então ele vai ter uma característica própria em cada lugar onde ele nasce cada um que ensina a capoeira ensina a capoeira e colocando um pouco dele também os mestres hoje da capoeira no Brasil como ela nunca teve uma confederação uma federação nada disso que delimitasse ela sempre foi livre então você tem vários grupos hoje atuando no Brasil com estilos muito diferentes então como que eu mas a origem da capoeira você falava porque é da Angola a origem da capoeira é brasileira mas é a capoeira tem quais são as origens é capoeira é brasileira bom tem dois tem dois tipos de capoeira assim no básico que seria a capoeira angola a capoeira que joga mais devagar e a capoeira regional que é a capoeira mais rápida e as duas brasileiras as duas são brasileiras não existe capoeira de matrizes africana existe a ancestralidade africana mas se você for ver hoje os historiadores já acreditam que tem várias contribuições de várias culturas tanto índia europeu um monte de gente está dentro desse dentro desse caldeirão cultural que é a capoeira mas eu tenho pra mim eu tenho piamente que ela nasce onde? ela nasce dentro dos quilombs mas é eu tenho ultimamente feito uma leitura sobre palmares sim é a leitura que se faz em torno de palmares ela tem um viés basicamente racial porém palmares segundo essas pesquisas que eu estou fazendo ela iniciou em 1575 com uma congregação religiosa chamada capibaribe que até o líder era um índio e aí se desenvolveu e acabou no início do século XVII se consolidando como um quilombo que virou palmares mas eu quero te perguntar o seguinte além da questão racial seja capoeira ou sejam os quilombos especialmente palmares eles não tiveram um caráter multirracial e também uma forma de organização revolucionária quando conseguiu construir uma sociedade mais igualitária diversificada mesmo havendo alguns extratos em palmares mas não era uma sociedade revolucionária para o tempo com certeza assim da mesma maneira quando você analisa canudos por exemplo uma outra um outro momento revolucionário da história do Brasil palmares era um estado dentro de um estado chegou a ter 22 mil pessoas e isso indiferente da cor mas brancos negros e detalhe também havia escravidão dentro de palmares porque escravidão era inerente já a cultura africana só que de uma maneira bem diferente por exemplo quando aparecia escravidão dentro da cultura africana a partir do momento que você estava devendo alguém a partir do momento que você queria casar com a filha de alguém a escravidão era assim você servia não existe nem a palavra escravidão no dialeto africano não existe essa palavra para eles era como se fosse você servir alguém durante determinado exatamente durante determinado tempo que hoje quando as pessoas analisam por exemplo tem muita gente que quando vai falar de palmares e quer quer falar mal de palmares e fala mas lá tinha escravidão tinha porque isso fazia parte da cultura africana sabe por que eu te falo isso Luizão que eu particularmente acredito que é preciso mudar esse mundo porque o capitalismo para mim já mostrou que não dá certo seja no campo ambiental o mundo as consequências seja na relação do trabalho histórica em que os trabalhadores produzem a riqueza e continuam sendo o seu trabalho apropriado por quem não trabalha seja nas relações de gênero seja onde for o homem acaba sendo oprimido pelo capital eu acredito no socialismo e eu vejo que Palmares seria uma experiência para aquele momento de uma relação socialista em uma sociedade aonde superou apenas a questão racial seria possível ter esta visão de Palmares? acho que sim até porque depois de 1640 1624 não estou me lembrando bem a data com a chegada do Maurício Maurício de Nassau houve uma liberdade muito grande e entrou uma intelectualidade muito grande naquele período então quer dizer eu acredito que Palmares se aproveitou disso o próprio Zumbi era um camarada que tinha um pensamento um intelecto muito legal para a época segundo as lendas ele falava quatro, cinco línguas diferentes ele sabia falar latim ele sabia falar francês porque ele foi educado por um padre então ele tinha uma cultura uma educação muito grande e eu acredito que ele querendo ou não querendo ele estava já contaminado pelo renascimento aquilo que a gente estava começando a virar o iluminismo lá na frente eu acho que isso já tinha chegado aqui no Brasil com os pensadores que vinham de Holanda e que traziam isso e com certeza o Palmares ela foi única na história tanto é que foi dizimado da maneira que foi porque eles não teriam tanta raiva assim e a capoeira foi o instrumento de resistência antes de existir Palmares já nas senzalas Palmares apesar de ter sido dizimado até hoje ainda há muitos quilombos tanto os que estão organizados e conquistaram suas terras mas a cultura em busca da liberdade em busca da justiça permanece e a capoeira seria um instrumento para se avançar neste caminho? sim zumbi não morreu o que a gente diz direto a ideia da liberdade ela continua a ideia de fraternidade ela continua a ideia de ser encarado como um igual ela continua então eu acho que isso não vai morrer nunca eu acho que é a parte mais positiva de toda a história de Palmares e eu acredito assim na verdade eu tenho pra mim que a capoeira ela começa a nascer ali em Palmares então ela tem elementos de tudo ela vai ter elementos do índio ela vai ter elementos do branco ela vai ter elementos principalmente do negro ela vai ter elementos de todos eles porque hoje em dia a gente não tem os registros certos de quando nasceu até porque por ser uma cultura afrodescendente ela é muito mais baseada na história oral do que na história escrita né então você não tem muita documentação a respeito disso o que há é muita suposição por exemplo já existem até capoeiristas que defendem que a capoeira é totalmente nacional foi criação indígena eu não acredito nisso eu não acredito nisso que seja puramente indígena não mas você falou que não tem uma confederação ou uma federação de capoeira não tem tem? existe 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 alguns grupos respeitam mas ela não é abrangente não congrega todos não o meu grupo mesmo não participa de nenhuma confederação o meu grupo só participa da confederação dele mesmo é fechado se existisse esse processo de pesquisa de articulação e de organização do conjunto dos grupos que atuam na capoeira não melhoraria não daria mais força tanto no campo da pesquisa do resgate histórico como da transformação da capoeira nessa diversidade nessa pluralidade mas ao mesmo tempo fortalecendo a arma de resistência cultural que a capoeira é eu acredito que vai chegar nesse ponto sim acredito que vai chegar nesse ponto sim ainda está naquela a capoeira está passando pela fase histórica dela de estruturação de reestruturação e aos poucos ela vai se encaminhando agora mesmo essa semana nós tivemos uma audiência aberta sobre a profissionalização do capoeirista que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo eu por exemplo eu não vivo de capoeira mas eu vivo da capoeira se eu não fizer capoeira todo dia se eu não treinar minha capoeira todo dia eu vou ficar estressadão você treina diariamente? diariamente quantas horas? uma hora por dia pelo menos eu estou ali treinando ou quando não treino capoeira doce sempre dando uma corridinha para estar sempre mantendo em forma para deixar legal e Luizão você é professor formado em histórico especializado em educação como é que você aplica a capoeira no teu trabalho pedagógico? por exemplo no dia a dia das aulas uma coisa sempre que eu ensino para os meninos é que na vida você tem que estar sempre se movimentando igual na capoeira se você parar de gingar o golpe você vai levar então na vida é a mesma coisa se você estiver sempre movimentando sempre buscando coisas interessantes você vai se tornar mais interessante e é o que eu falo isso para os meninos está sempre buscando está sempre sempre indo atrás das coisas principalmente das coisas básicas porque eu digo isso sempre você treinando sempre o básico quando chegar ao complexo ele vai ficar muito mais fácil de você entender que é tudo a metodologia da capoeira ela é sempre assim você vai do fácil para o difícil é a mesma coisa que eu tento fazer com eles na sala de aula e sempre mostrando para eles que a vida é um jogo a vida em si ela é um jogo de entrada e de saída horas você vai entrar horas você vai ter que recuar mas além desse jogo como a capoeira e a história da resistência negra mostra há classes sociais sim e a capoeira ela simboliza a resistência das classes oprimidas isso isso inclusive eu costumo até dizer o exemplo por exemplo da estrelinha sabe aquela estrelinha o AU que a gente chama aquilo ali é um exemplo clássico do capoeirista tentando inverter sua posição na sociedade a partir do momento que ele fica de cabeça para baixo o que está em cima desce o que está embaixo sobe entendeu esse é o primeiro movimento que o capoeirista faz na roda é ficar de cabeça para baixo e chamar o outro no AU vamos inverter vamos inverter a sociedade é uma outra coisa que eu gosto da capoeira na roda não tem rico não tem pobre não tem feio não tem bonito não tem gordo não tem mago são duas pessoas jogando é um jogo de pergunta e resposta é um diálogo eu faço uma coisa você faz outra me respondendo aquele movimento que eu fiz com você é um diálogo a sociedade que nós vivemos ela é uma sociedade altamente machista sim é fruto do patriarcado é foi até pior já né acho que hoje está até melhor melhorou na capoeira como é que é isso no início foi muito difícil acredito que muitas se tivesse alguma menina aqui para falar ia ser bem legal mas no início com certeza foi muito difícil as mulheres não mulher capoeirista fica muito é fica masculinizada e tal é mulher macho e tal que não sei o que mas isso aí acabou a partir dos anos 80 nós tivemos a primeira mulher que saiu aqui de Brasília a ai me esqueci o nome dela agora a primeira mulher que saiu aqui de Brasília que foi até o mestre Trabosa que que transformou ela em mestra ela ela virou mestra foi para Nova York montou um trabalho muito legal lá e daí saiu crescendo e tal e tal hoje você em todos os movimentos que você vai que tem capoeira tem muita menina participando e muita menina como graduada como mestre contramestre professoras tendo trabalho levando os alunos hoje é super respeitado hoje ainda tem alguma discriminação mas não no meio capoeirístico fora do meio capoeirístico por exemplo as pessoas que não conhecem o mundo da capoeira ainda dá uma discriminada principalmente nas meninas que fazem capoeira como nós também que fazemos capoeira somos discriminados mas dentro da capoeira não tem mais isso não você Luizão viaja muito viaja tanto como jornalista como capoeirista conta para nós um pouco as tuas viagens pelo mundo apresentando a capoeira brasileira uma bem legal foi lá na Finlândia eu fui junto com o pessoal do Batuquengé que é um grupo de percussão daqui de Brasília todo domingo está ensaiando aqui no Parque da Cidade às 11 horas uma galera bem legal e eu fui junto com eles porque eu tocava surdo lá de vez em quando ainda vou lá faço um som com a galera porque como eu fico mais me dedico mais à capoeira às vezes não dá para me dedicar tanto e a gente foi para um evento de capoeira lá e me impressionou muito os finlandeses cantando em português porque o suome que é a língua que se fala na Finlândia é uma língua muito difícil tanto é que é só falar lá na Finlândia é cheio de consoante você não entende nada é mó barato e eles falando em português e tal e querendo saber eu dei uma palestra lá falando sobre a origem da capoeira falando de como que eram as relações da Europa com o Brasil aquela coisa toda e eles super querendo saber e o detalhe eu falando em português para eles e eles conseguiram entender quem não conseguia entender tinha um camarada lá que traduzia tudo para eles em suome mas eles fazendo maior força para tentar entender e aí me chamou a atenção que como que as pessoas gostam de tudo que é relativo à cultura brasileira à afrocultura brasileira tudo samba qualquer lugar onde eu chegava que eu pegava o pandeiro e começava a tocar um samba as meninas vinham começavam a sambar e começava ficava aquela festa não precisava de muita coisa era só você começar a fazer um batuque que o pessoal aparecia e ao mesmo tempo a educação me chamou muito a atenção porque eles respeitavam muito a gente não só a galera onde que a gente foi participar do evento mas as pessoas na rua e olha que pô passando com os dreads a galera toda né todo colorido e eles vinham pediu para bater foto com a gente acho que viu assim ó aquele ser exótico ali quem é aquele e a gente ia batia foto eu achei o barato além da Finlândia onde mais assim na Hungria também eu tive a oportunidade de no ano passado eu fui junto com os meninos da seleção daqui de Brasília disputar o mundial de futsal e lá na na concentração do mundial eu ensinei fazia uns aquecimentos com os meninos de capoeira e aí os gringos viram e foram lá fazer também uns aquecimentos com a gente e passei para eles também um bocado de movimento acabamos fazendo roda e tal eles também vinham me perguntar o que que era o berimbau de onde que vinha como que surgiu e aí eu comecei a anotar e depois até fui fazer umas pesquisas para ver se era verdade a capoeira ela passa a ser uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa uma das maiores divulgadoras da língua nacional hoje é impressionante a capoeira e outra também que eu fiquei impressionado era Michel Teló a gente falava nossa assim você me mata todo mundo sabia dançar aquilo impressionado diz o menino que queria conversar com alguém era só cantar Michel Teló lá na Hungria no leste europeu em Kelskiewicz numa cidadezinha pequenininha você cantava Michel Teló os caras sabiam quem era você acredita era uma coisa a capoeira você tocava como você se sentia chegando lá na Hungria numa cidadezinha do leste europeu e o povo conhecer essas canções ah eu achava assim primeiro eu era um misto de orgulho e meio de vergonha porque o Michel Teló assim é uma musiquinha bem bobinha mas impressionante porque ela é alegre mexe com o povo e o povo quer ser alegre o povo sabe eu acho que o povo em qualquer lugar do mundo tem essa coisa de buscar alegria de buscar momentos felizes e eu tive muito orgulho de participar com esses meninos dessa seleção que foi uma seleção assim nós não fomos campeões não fomos campeões nós precisávamos ganhar de Portugal e empatamos com Portugal faltando 25 segundos pra acabar o jogo foi uma choradeira que vocês nem imaginam ficamos com a medalha de prata mas fomos pela primeira vez campeões do Fair Play nós fizemos cinco partidas não ganhamos nenhum cartão amarelo não tivemos nenhuma nenhuma nada foi tudo jogo limpo jogamos cinco vezes tudo jogo limpo fomos aplaudidos assim muitos fomos os meninos né que eu tava só acompanhando os meninos foram super aplaudidos por causa de como eles foram companheiros de como eles eram alegres mas qual foi o lance eu combinei com eles antes falei galera ó leva um pandeirinho leva um cavaquinho vamos fazer um sambinha lá e pronto esse negócio do sambinha que a gente fazia e cantava o Michel Teló nossa mas fez amizade assim toda a Vila Olímpica ficava perto da gente pra curtir aquele som que era diferente pra eles era uma coisa assim quase que exótica mesmo como eu disse mas você contou pra gente aqui que tá com uma viagem marcada para os Estados Unidos isso isso foi convidado por um senador isso como é que aconteceu esse contato como que esse senador que ele é norte-americano legal legal e o que que vocês vão fazer lá nos Estados Unidos isso é assim olha só eu represento um grupo chamado Universidade Brasileira de Capoeira Sol Nascente esse nosso grupo de Capoeira ele nasceu na Ceilândia nos anos 80 criação do Mestre Romeu o Mestre Romeu hoje você vê ele começou a dar aula na Ceilândia no Barrão pros meninos e tal era muito criticado porque ele dava aula com umas roupas de pano não tinha nem dinheiro pra comprar abadá nada disso mas aos poucos ele foi mantendo o trabalho foi mantendo o trabalho foi crescendo e da periferia ele chegou nas faculdades ele chegou a Capoeira do Sol Nascente ela fez o circo o circuito ao contrário a maioria das capoeiras elas nascem na academia e vão pra periferia fazer trabalho social a nossa saiu da periferia fazer um trabalho social e veio pras academias e pras universidades crescemos a chegar ao ponto de que hoje nós estamos em três países da América do Sul e nos Estados Unidos e Nova Jersey universidade? em Brasília nós temos um trabalho já tem oito anos na Universidade de Brasília toda terça e quinta com o mestrando mancha ele tá lá dando a gente tá treinando de meio dia e meia a uma e meia do lado do restaurante universitário toda terça e quinta você vai me encontrar lá terças e quintas do lado do RU na UNB isso já tem sete anos que a gente tá lá inclusive nós somos coordenadores da parte de diversidade com documentação e aí a história do senador ah aí vem a história do senador esse camarada o Kevin Sanders que convidou a gente ele veio pro Brasil conheceu a Capoeira se encantou treinou com a gente voltou pra lá pros Estados Unidos montou ele veio já como senador não, não, não ele era um cara normal menino aí veio começou a fazer esse trabalho aqui ele morou aqui no Brasil cinco anos pegou a Capoeira com a gente e foi pra lá já como graduado do Sol Nascente lá ele montou o trabalho e agora o trabalho cresceu ele fez uma apresentação pro Congresso o Congresso gostou e fez uma carta chamando nós brasileiros que ensinamos a ele pra mostrar como que é isso feito na fonte então esse senador é amigo desse nosso aluno que foi aluno aqui de vocês que foi aluno aqui da gente em Brasília e você viaja quando? dia 3 de junho quantos irão neste grupo? ao todo são sete sete capoeiristas mais ou menos e vocês vão ficar quantos dias lá? até o dia 10 de junho são sete dias de evento meu amigo Luizão o nosso tempo de TV você sabe como é que ele é ele passa rápido já? como é que anda? nós vamos passar brevemente mas fala um pouco sobre os vídeos a origem da capoeira no Brasil a história da capoeira em desenho ah tá isso aí foi assim a origem da capoeira do Brasil e a história do capoeira em desenho são dois projetos produzidos pelo canal é da Secretaria de Educação e esse projeto visa o que? ser uma 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 ferramenta auxiliar pra lei 10.693 que fala da inclusão do ensino sobre a África dentro das escolas públicas e particulares do Distrito Federal ela seria na época quando a gente lançou esse vídeo que ela foi lançada uns 4 anos atrás ela seria usada mais pra ser usada como uma ferramenta pra divulgar porque na origem o que a gente procura retratar? como principalmente a parte social econômica que estava envolvida que estava envolvida porque a parte social econômica ela vai mexer diretamente com a parte política ideológica que é esse que é o meu pensamento maior de divulgar aí é a parte ideológica que a capoeira está por trás desde o primeiro momento do seu surgimento como resistência até virar uma bandeira na semana da arte moderna e o outro a história da capoeira e desenho a história da capoeira e desenho é baseada no livro da autora Letícia Vidor que ela escreveu esse livro com muitas gravuras eu pedi permissão pra ela e o que que eu fiz? fotografei as gravuras e fiz um off do livro e foi um sucesso já tem tem uns dois anos que eu coloquei ele no ar no YouTube junto com a secretaria e ele tem já 26 mil visualizações e um monte de professores da do ensino fundamental um e dois usam pedem permissão pra mim pra baixar pra usar até fica fica aqui em público aqui pra vocês vocês podem baixar à vontade é de domínio público pode usar à vontade não precisa nem pedir permissão a gente vai estar apresentando aqui na TV também os dois vídeos origem da capoeira no Brasil e a história da capoeira em desenho mas Luizão antes de nós encerrarmos a capoeira ela é um instrumento de resistência que nasceu num período dos mais difíceis e cruéis da história nacional do período da escravidão e hoje ela ainda continua atuando no enfrentamento como você ressaltou principalmente ideológico em relação à opressão por outro lado a elite ou as elites econômicas e políticas do Brasil principalmente através da grande imprensa ela faz um trabalho propagando a antipolítica de que a política não serve de que a política não presta de que é preciso se afastar da política porque todo político é ladrão e é bandido e esse é o instrumento que visa justamente manter os ladrões e bandidos no poder e como a gente acredita que a política é o instrumento para mudar a sociedade como é que a capoeira vê isso ou seja vocês no campo ideológico a capoeira ela fortalece esse sentimento da antipolítica ou ela também discute a política como um instrumento dentro da cultura para poder transformar a sociedade olha só para mim a nossa capoeira principalmente a nossa capoeira a capoeira do Sol Nascente do Mestrano Mancha do Mestre Romeu ela é totalmente envolvida com o movimento negro então para nós ela é totalmente política é isso que o mestre fala nas suas palestras é isso que o Mestrano Mancha fala nas palestras dele é isso que eu sempre digo não deixe os outros fazer política por você porque quando você vê a decisão já está tomada e já era e é isso que a gente tenta fazer a gente se organiza sempre no final dos treinos tem um papoeira no qual a gente levanta papoeira que a gente levanta os assuntos que estão mais em voga agora ultimamente semana essa semana a gente estava falando sobre uma reportagem que apareceu na segunda-feira num programa de televisão no qual mostrava um cara branco com um gancho tentando abrir um carro e as pessoas na rua passavam e ajudaram ele a abrir o carro logo depois eles colocaram um negro na mesma atitude tentando abrir o carro apareceram três viaturas da polícia três viaturas da polícia e aí perguntaram para o camarada por que você chamou a polícia ele falou eu quando vi um negro mas por que o negro fez você é racista ele falou não é porque o negro está sempre associado à condição social de que não tem grana olha só ele tenta dar uma camuflada no racismo ou seja nós não somos macacos nós somos racistas é isso que acontece no Brasil justamente por não concordarmos com esta propagação ideológica de quem se sustenta com a exploração do homem pelo homem de quem se sustenta através do racismo de quem se sustenta enganando o povo a gente agradece aqui a vinda do Luizão nossos colegas jornalistas nosso amigo obrigado galera valeu e continue na TV que vocês vão brevemente continuar vendo os programas do Luizão tanto os vídeos que ele elaborou como o programa nosso cerrado que ele também é o produtor é o apresentador a gente agradece a sua vinda aqui Luizão muito obrigado mesmo e a TV comunitária presente na luta em defesa da vida em defesa de um mundo melhor continue conosco na TV Cidade Livre muito obrigado Música Música Música